Você, assim como eu, quando comecei a estudar eletrônico há mais ou menos 14 anos atrás, tem dificuldades imensas de entender como funcionam os componentes eletrônicos PTH, componentes eletrônicos SMD, como soldar, dessoldar, cada um deles, como desbravar esse sistema eletrônico com multímetro, o osciloscópio, entender a real função dos componentes eletrônicos que estão nessas placas eletrônicas e quer sair da estaca zero. Participe já da Semana do Técnico Rigol, que será 100% online e 100% gratuita. Semana esta que vai acontecer na data que eu estou colocando aqui para vocês e que vai revolucionar através da utilização do multímetro, osciloscópio, fonte de bancada e muito mais do que isso, com a didática eletrônica fácil, a forma de você enxergar a manutenção das placas eletrônicas partindo do absoluto zero. Ou seja, está imperdível, incrível e sensacional. E detalhe, você ainda terá a chance de participar da Copa Eletrônica Fácil, que será um evento junto à Semana do Técnico Rigol, que trará para vocês a oportunidade de ganhar prêmios tais como um osciloscópio, matrículas no curso de Eletrônica Fácil, camisetas do Eletrônica Fácil e muito mais. Então, gente, 100% online e gratuito. Clica no botão do link que está aparecendo aqui para você. Se inscreve lá agora em 3, 2, 1. Te vejo no evento e vamos pra cima! Música Música